Ai! Ô, meu filho, já deu essa mamãe gravar? Olá, pessoal! Nosso primeiro vídeo natalino desse ano. Eu tô muito feliz, quem me acompanha já há um tempo no canal já sabe que eu sou a doida do Natal, eu sou apaixonada por essa época. E nós vamos estrear os vídeos desse ano fazendo o famoso gingerbread cookie. Mas não, gente, ele não vai ser de comer. Ele vai ser pra estar utilizando na decoração da casa, porque nós vamos fazer ele com biscuit. Gente, super fácil de fazer, fica muito fofo e rapidinho. E vocês vão ter vários bonequinhos aí enfeitando a casa de vocês. Gostaram da ideia? Então, bora lá pro passo a passo, que é rapidinho. Pra fazer esse bonequinho, o biscoitinho, eu vou estar utilizando essa massa de porcelana aqui. Ela é na cor doce de leite. Ela lembra um pouco a cor pele, mas ela é um pouquinho mais puxada pro marrom. E eu acredito que usando ela vai dar mais aquela sensação de biscoito assado, sabe? Vai ficar bem parecido. Então eu vou amassar bem ela aqui pra sair todo o ar da massa. E agora a gente vai esticar ela. Eu vou usar esse rolinho que eu já tenho aqui em casa. Mas vocês podem esticar ela aí com o que vocês tiverem em casa. E aí a gente não vai deixar ela nem muito fina e nem muito grossa. De molde, eu vou estar utilizando essa forminha aqui, esse cortador que é de biscoito mesmo. Eu tenho ele aqui que eu faço bolachinha. E eu vou usar ele também. Ele tem um tamanho legal, ele não é nem muito grande, nem muito pequenininho. E aí eu acho que vai ficar perfeito pra situação. Então eu vou virar aqui e vou cortar como se fosse biscoito mesmo. E ele vai ficar assim, bem bonitinho. Esse restante de massa aqui, vocês podem estar amassando de novo, esticando, se vocês quiserem fazer mais. Ou vocês podem guardar também e usar pra uma outra ocasião. Agora a gente vai decorar os nossos bonequinhos. Pra começar a decorar, eu vou pegar agora a massa na cor branca. E eu vou fazer uma minhoquinha bem fininha. A gente terminei aqui, ela tá bem fininha mesmo. Ela tá mais fina do que um palito de dente, olha. Porque como o meu boneco é pequenininho, quanto mais fininho vai ficar mais bonitinho. E agora eu vou vir aqui nos bracinhos dele e vou fazer uma espécie de zigue-zague. Como se eu estivesse decorando mesmo com glacê, sabe? Ou chocolate, que nem quando a gente faz biscoito. Então eu coloquei aqui, poderia ser um pouquinho menor. Vou fazer isso nos dois bracinhos dele. Vou fazer a mesma coisa nas perninhas dele também. Agora eu vou vir com a massa na cor marrom e eu vou fazer duas bolinhas bem pequenininhas. Que vai ser o olhinho do nosso bonequinho. Coloco aqui do lado. A hora que eu tô colocando, eu tô dando uma leve achatadinha. Que isso vai ajudar a grudar e vai ficar mais bonitinho. Agora com a mesma massa marrom, eu vou fazer uma minhoquinha pequenininha. Normalmente a boquinha desse boneco é triste. Mas como eu não gosto nada triste, eu vou fazer ele feliz. Então a gente vai vir aqui com a minhoquinha. E vai fazer a boquinha do nosso bonequinho. Olha que bonitinho que tá ficando. Pra finalizar, eu vou vir aqui agora com a massinha vermelha. Também vou fazer duas bolinhas pequenininhas. E nós vamos colocar aqui no corpinho dele. Como se fosse o botãozinho. E tá pronto o nosso bonequinho. De os bonequinhos prontos, a gente pode fazer várias coisas. Aqui em casa eu vou usar eles pra algumas coisas. Pra alguns tutoriais, inclusive os que eu vou trazer aqui pra vocês. E eu vou mostrar agora pra vocês algumas ideias que a gente pode estar utilizando. A primeira ideia, que eu não poderia deixar faltar, é pra mesa posta. Onde eu vou fazer porta guardanapo. Eu peguei uma massinha de biscuit da mesma cor que eu fiz o bonequinho. Fiz uma minhoquinha, enrolei ela aqui assim, ó. E dei uma leve achatadinha aqui. E agora ele tá mole, tá gente? Eu acabei de fazer, então eu vou deixar secar. E assim que tanto esse aqui estiver seco, quanto o meu bonequinho estiver bem seco. Eu vou pegar uma cola, super cola mesmo. Vira aqui, colar. E tá pronto, tá? Vai ficar assim, ó. Que bonitinho. Então, é uma ideia que eu posso estar trazendo pra vocês. E com certeza vocês vão estar vendo aí em mesa posta. Agora, uma outra ideia que eu vou trazer pra vocês é chaveiro ou também pra pendurar aí na tua árvore, enfim. Vocês vão usar o mesmo procedimento pra fazer as duas coisas. Eu tenho esse arame aqui que a gente compra em casas de bijuteria, em armarinhos também. Que ele é bem fininho. E eu vou cortar um pedacinho dele. Pequenininho mesmo. Vou vir aqui com alicate de corte. E vou cortar um pedacinho. Com esse outro alicate aqui, eu vou estar fazendo uma curvinha nesse arame. Vocês podem estar fazendo com qualquer outra coisa também. Qualquer coisa que você consiga fazer um fechuzinho. Se vocês estiverem na casa de vocês, vocês também podem estar utilizando uma argolinha. Mas eu acho interessante usar o aramezinho, porque ele vai ter esse ferrinho aqui, essa pontinha. Não sei se vai estar dando pra ver aqui. E aí fica mais fácil de fixar no nosso bonequinho. Então se você fez um bonequinho um pouquinho mais larguinho, a gente pode vir aqui agora, colocar este arame na cabeça do bonequinho. E tá pronto, gente. Conseguem ver aqui, ó. Já fixei aqui. E aí é só você colocar a corrente do chaveirinho, se você for colocar na sua chave. Ou até pra dar de presente. Fica bem legal, porque você pode fazer várias lembrancinhas aí, gastando bem pouco. E também, se você quiser pendurar na sua árvore, é só colocar uma fitinha, um fiozinho dourado. Ou, inclusive, um fio de nylon, qualquer fio que você tiver em casa. E vai ficar muito lindo na sua árvore. Outra ideia que eu acho bem bacana a gente fazer, inclusive pra dar de presente e tal, é um imã de geladeira. E eu já vou montar ele aqui, ó. Eu peguei esse imãzinho aqui, mas vocês podem pegar o imã que vocês tiverem em casa, sabe? Esse aqui eu peguei do meu mural mesmo. Mas também tem aqueles imãs que são vendidos pra fazer imã de geladeira mesmo, essas coisas. Se vocês quiserem comprar, fica a critério de vocês. E eu vou vir aqui com a cola instantânea. Vou colocar aqui um pouquinho no meu bonequinho. E vou fixar o imã. E tá pronto, gente. Temos um imã de geladeira. É legal que você pode também estar utilizando aí pra dar de presente, pra dar de lembrancinha. Fica bem bacana. E também pra decorar aí a sua cozinha, o seu mural. Fica bem legal. Eu fiquei in love com esses bonequinhos, gente. Achei super fácil de fazer. Eu achei que ficou muito fofo e muito parecido com as bolachas também. Eu achei muito legal isso porque quando eu coloquei, quando eu tava fazendo, eu postei no stories lá do Instagram. Aproveita, se você não viu, é porque você não segue. Me segue lá. Eu vou deixar aqui os meus, as minhas redes sociais. Aproveita, me segue. Que daí vocês acompanham tudo ao vivo. E aí, quando eu coloquei lá, muita gente me mandou perguntando como é que fazia a receita. Será fácil? Será gostoso? O que me deixou feliz. Porque não, não é pra comer. Mas sinal que ficou parecido. Aliás, gente, se vocês querem uma receita de uma bolacha bem gostosa, natalina, vai aqui embaixo, no campo de descrição do vídeo. Eu vou deixar o link de uma receita bem gostosa. Que faz parte de um especial que a gente fez no ano passado. Então, se você me seguiu depois de novembro do ano passado, você não acompanhou, perdeu. A gente teve vídeos todos os dias no mês de novembro. A grande maioria voltados ao Natal. Então, vai ter muita coisa legal. Tem vídeos de Twitter Selfie. Tem decoração. Tem mesa aposta. Enfim, tem muita coisa bacana lá. Principalmente voltado ao Natal. Então, eu vou deixar não só o link das bolachas, como também o link da playlist, que tem vários vídeos natalinos pra vocês estarem conferindo. Então, depois de vocês me darem o like, comentarem aqui, dizendo tudo o que vocês acharam, clica lá e se divirtam bastante aí na casa de vocês. Um big beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!